Olá pessoal, hoje eu tô pra mais um vídeo de... Sonic! Hoje eu vou jogar! E o papai Big Boy vai ficar olhando... Vai, 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 vai! Como que é que joga esse jogo? Nossa, o cenário é bonito, né? Ele tá na floresta, é numa ilha, né? Nossa! Quando ele vai pra baixo assim, ele bate, né? Olha, ele libertou o patinho! Nossa, ele... Ah, ele deu um pulão bem alto, né? Nossa, quando você aperta ali, ele quebra as coisas? Nossa, ele tá muito rápido agora! Uhul! Olha só que pulo alto que ele deu! Onde que ele vai? Acabou? Acabou! Bônus de personagem, o próximo! Sonic! Tchau! Caranguejo, nossa, também que você matou... Nossa, nossa, tinha uns espinhos! Se você pegasse aqueles espinhos, você não vai destruir os inimigos? Não! Não? Ah, vai ter que destruir! Uau, liberou mais um patinho! Hã? Quando você destrói o bicho, você bate no bicho, ele libera um patinho! Libera? É! Ufa! É! Porque, sabe como... Nossa, liberou mais um patinho! É, no jogo original, o cara do mal, ele transformava os bichos bonzinhos em bichos do mal! Aí, quando o Sonic batia, ele liberava ele! Ai! Olha, várias posições! Ah! Nossa, que pulo alto que ele deu, hein! Yes! Cuidado com a mira! Nossa, você ia bater agora lá! Olha o que mais que tem aí, vamos ver! Nossa, o Senado, a curva tem até que inclinar! Nossa, sei que você ia bater agora! Não, mas eu bati! É, mas você bateu, mas quando você está rodando assim, você pode bater! Ah, agora não tem mais fim, né? Agora é só a hora que você cair, né? Uou! Ah, ele faz umas poses! Ele faz umas poses! Ó! Parece aqueles caras aqui pulam de moto! Né? Cuidado, tem um negócio aí logo de cá, né? Ah, ele pegou o imã! Se você não abaixa, você bate a cabeça, né? Atira, aperta! Ah, assim que eu ia ter apertado antes! Agora eles não mostram mais! Quando você der um pulinho, você aperta uma mira, para ele fazer o... Jogar! Vamos ver! Faz só, né? Vamos ver quantas... Quanto a distância que você vai agora! Sai, sai! Temos que tomar cuidado quando a gente for pular, hein? Para apertar a mira! Ó, cuidado! Ainda bem que você tinha moedas! Pega as moedas! Para você poder bater, se não você bate em alguma coisa, você morre! Uou! Aham! Nossa, você vira um pulo muito alto! É! Pegou dez moedas! Nossa, é muito alto! Ó, você vai pular agora, hein? Acho fácil, você vai pular, não vai pular, não! Você que ia pular! Boa! Dois mil metros! Olé! Olé! Pensava que eu ia ali, moleque! É! Aí a irmã muda de lado, tchau! É! Tchau! Eu fui do mal! Você foi do mal? Sim! Como sim do mal? Não! Você pulou? Porque eu fui naquele negócio que pula, tem um desenho! Nossa, eu pensei que não ia dar se for pular! Cuidado quando você for pular para o Bertamira, não vai pular ainda não! Ué! Nossa, olha o cara do mal aí, ó! Não! É o Eggman! Nossa, vai ser uma batalha com o Eggman agora! Vixe, como que você vai conseguir lutar com ele agora? Eggman! Nossa, você tem que desviar das coisas que ele ia tirar em você! Nossa! Não! Ah, ele acertou você! Cuidado! Se ele acertar mais uma vez, já era, hein! Ah, acertou! Ganhou! Ah, tudo bem, né? Já? Conseguiu? Ixi, agora é de frente! Cuidado! Ah! Nossa! É fácil! É fácil, é? Eu não vejo agora que fica difícil! É, está mais fácil mesmo que um míssil, né? Toma! Oh! Toca, toca, toca! Ah, você demorou! Demorou para atacar ele! O quê? Tinha que ter apertado, é! Para apertar nele? É! Tinha que ter apertado ali! Toque para atacar, estava escrito! Ué! Pronto para acelerar? Pronto! Vixi! Bateu no totem! Acabou! Acabou as chances! Ah! Oh, mas você foi bem, hein! Essa vez, hein! Você foi bem longe! Nossa! Boqueado, esse daí! Sugar! Sonic! Sonic! Bora lá, Sonic! Não! Tchum! Yes! Olha, pegou dois patinhos! Dois patinhos! Tchum! Isso! Psss! Mano, não tem nem um patinho ali! Boa! Tem que ficar atacando os inimigos mesmo! Essas miras não tem nada, né? Você não pode só bater, né? Mas não tem... Nossa! Que sorte! Você quase morreu! Eu errei! Você errou? Ó, põe pra... Toma! Tchau, carinha! Nossa! Olha que louco! Agora é esse! Nossa! Que irado, hein! Que boa! Nossa! Desvia! Ai! Nossa! Ele tropeçou no negócio! Ah! É! Deixa eu ver se eu sei jogar uma vez! Agora vamos ver se o papai big boy é bom nesse jogo, hein! Será que eu sou bom, filhão? Acho que sim! Vamos ver se eu sou bom nesse jogo, hein! Ó, os patos! É, liberei mais patinhos, né? Peguei mais dois! Dois! Dois patinhos! Mais um! Pato! Pato! Ué, pra que pegar pato? É! Ah, pode beber, ó! Estão presos, né? O quê? Os patos? É, estavam presos! Quando você pega eles... Pra lá! Nossa! Eu ia esquecer de fazer isso! Pra lá! Pra lá! Pra cima! Pra baixo! Será que eu vou conseguir encontrar o Eggman? Não sei! Viu? Dá pra fazer isso! Eita! O que é aquilo? Ai, que susto! Uou! Vai, libera os patos! Mais patinhos! Três patos! Uau! Não sei nenhum ali preso, né? De novo! Ah, não peguei as moedas! É mó estranho que negócio! Pegou! Isso, papai! Muito alto, Tony! Vai, você! Pra lá! Pra direita! Pra baixo! Pra esquerda! Pra cima! Muito bem! Vai! Será que eu vou bem agora? Ixi, é um totem! Tem que desviar! Eu ia querer bater nele! Três mil metros, hein? Vamos ver o que vai ter pra frente aqui! Sim! O Eggman! Ai! Nossa! Quase que eu não abaixei a cabeça! Vixe, tá ficando difícil, hein? Tá ficando... Tô confundindo os dedos, já! Não, papai! É que eu confundi o dedo! Era pra cima! Era pra baixo e eu apertei pra cima! Agora, hein? Ai, eu tinha que ter pulado! Eu fiquei pensando em só apertar uma mira lá! Vamos jogar! Vamos lá, Sonic! Lucas, Big Boy, Sonic! Você vai conseguir construir mais barco, hein? Você vai conseguir construir mais barco, hein? Com esse monte de patinho que a gente pegou! Tchau! Boa! O imã! Tem que tomar cuidado! Vai, pra baixo! Pra baixo, filho! Tem que ser antes! Não pode ser em cima da hora! Tem que ativar antes o negócio! Que isso! Bônus de armazenamento direita, esquerda, pra cima, pra baixo! E é Sonic! Não! Não! Pegando pro token! Sai daí! Toma! Tchau, token! Totem! Pra baixo! Não! Você não vai liberar patinhos! Eu vou mais! Todinho dos patinhos! Ai, sai daí! Ufa! Nossa! Viu isso? Pra baixo! Boa! Pra baixo! Fica no meio! Pra baixo! Não! Pra baixo! Piu! Pra baixo! Piu! Piu! Boa! Nossa! Eu fui outro do mal! É! Pra baixo! Ufa! Pra cima! Pra direita! Hum! Olha, papai! Essa curva ali! Uma bela curva lá, né? Eu não quero! Olha o ímã! E agora você vai enfrentar o... O Zaz! Fica esperto! Pode desviar das balas dele, hein? Evite as estrelas! Nossa! Uma estrela de fogo! É fácil! É? Vai! Não vai pensando que é fácil! Evite as estrelas, hein? Ó! É! Vai! Cuidado! É o nome! Vai! Pegou uma de você! Cuidado! Não tá fácil, não! Vai bater! Calma, calma! Agora você vai pular, você vai bater nele, hein? Vai! Aperta, 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 aperta! Aperta! Ué! Você apertou, né? Ué! Eu botei nele! É! Acho que vocês tinham que apertar... Ah! Não sabia se tinha que apertar nele ou não... Tá tudo bem, né? Tá continuando! Nossa! É! Ficou difícil aí, hein? Tá bem? Você tá cada vez indo mais longe? Fica difícil, né? É! Ah! Tudo bem, né? Eu derrotei nele, né? É! Galera, deixa lá, inscreva-se no canal, beijo e coração! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau! Se vocês querem jogar... Manda mensagem pra nós, né? Pra gente combinar jogar... E não esquece de inscrever no canal... E ativar o sininho pra ver os próximos vídeos! Nossa! Diver clicações! Ah! Pra receber as notificações! Notificações! Do nosso canal! Do nosso canal!